No tag de volta, hein, rapaziada? Vamos falar sobre o ficha 1 do Grêmio para 2025. Finalmente, o Grêmio abriu os olhos para a lateral esquerda, que hoje é o nosso maior calcanhar de Aquiles. Nós precisamos de um lateral. E o Grêmio já tem um nome que vai agradar muito vocês e a mim também. Rapaziada, vamos falar antes aí sobre a Betano. Te cadastra por lá, a Betano, nossa super patrocinadora por aqui. Lembrando que é a patrocinadora também oficial do Brasileirão, da Copa do Brasil. A Betano é a maior, a mais confiável, tem licença, tudo regulamentado, tudo certo, tem saque rápido. E além de tudo, te cadastrando pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code e adicionando o cupom no tag, lá no seu cadastro, você vai ganhar um super bônus no seu primeiro depósito. Jogue com responsabilidade e, obviamente, tu tem que ter mais de 18 anos para poder jogar. Fechou? Rapaziada, vamos lá. O Endel, ex-lateral do Grêmio, está agora na mira do Imortal. O Endel, que agora finalmente parece estar com uma vontade de retornar para o Tricolor. Ele já, há algum tempo, vinha falando sobre essa possibilidade de retorno para o Imortal, mas nunca acontecia. E agora pode ser que o Grêmio também se mexa para que isso aconteça. Depois de ter perdido o Alex Telles para o Botafogo e perdido também o Cuiabano para o Botafogo, o Grêmio pretende investir no lateral esquerdo e não quer perder a chance de repatriar ele, o Endel. A informação vem lá da gaúcha ZH, tá bom? O jogador tem contrato até julho de 2025 lá com o Porto, o clube português. Mas o seu futuro é incerto, o que vai acontecer ou o que não vai, mas o Grêmio já pode estar fazendo algum tipo de pré-contrato com o jogador. Lembrando que o Endel visitou as instalações do Grêmio e revelou que, caso retorne para o futebol brasileiro, o Grêmio será, sim, a sua prioridade. Porém, porém, uma possível negociação é, sim, complicada para vir agora, já. Porque ele tem um grande valor de mercado, tem o contrato até a metade de 2025 e o seu valor está avaliado pelo Transfer Market de 42 milhões de reais, algo em torno de 7 milhões de euros, na verdade, cravado em 7 milhões de euros e avaliado no Brasil em 47,7 milhões de reais. O Endel recebe um salário de 1 milhão e 600 mil euros, aproximadamente 9,7 milhões de reais por ano. Cara, é muito dinheiro. É muita grana. Mensal, daria algo em torno de 133 mil euros. Algo assim, mensal, né? Algo em torno de 813 mil reais mensais, jogando na Europa, no Porto. Mas nada também fora da realidade do Grêmio, né? 800 mil, o Grêmio paga praticamente isso aí por várias lêndias que tem hoje no elenco. Então, quem sabe saindo, baixando um pouco a folha salarial, tirando alguns jogadores que não vão ficar, o Grêmio consiga investir num bom lateral esquerdo. O Grêmio pode apresentar, então, um grande projeto para ter o Endel. Então, pode ser que sim, que chegue uma proposta para o Endel para que ele jogue no Grêmio em 2025. Não se sabe se vai ser já para a janela de janeiro ou só para julho, agosto. Mas que o Endel está nos planos do Grêmio para 2025, isso é real. Ah, o Alex Telles poderia ter vindo, o Alex Telles foi para o Botafogo e o Alex Telles também poderia ter mercado na Europa e preferiu jogar no Brasil. Muitos jogadores estão querendo vir para o Brasil. Então, sim, existe mercado por aqui. Existe, sim, uma possibilidade de acontecer esse retorno em 2025 de o Endel no Grêmio. A idade dele, Noteg, qual é a idade do Endel? Vamos pegar aqui para vocês. A idade dele hoje, atualmente, é de 31 anos. Então, ele não é novinho e também não é velho. É uma boa idade para o Grêmio já tentar repatriar um jogador. O que vocês acham? Deixa o like, se inscreve no canal e não se esquece, também estou com um canal novo de games. É o Noteg FC, cara, super novo. Só de Ultimate Team, para quem gosta do modo online do FIFA. Então, te inscreve lá também, eu vou deixar o link aqui na descrição. Noteg FC. Vai lá, procura no YouTube, procura aí que vai ter muito vídeo aí nos próximos dias. Tamo junto? Aquele abraço, rapaziada. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Vamos lá.